Não foi fácil essa decisão. Tenho que agradecer muito a Deus por ter me dado a oportunidade de estar por esses três mandatos, completando 12 anos, ocupando uma cadeira no Legislativo, na qual aquela cadeira nunca me pertenceu, muito pelo contrário, eu sempre tive muita responsabilidade e desprendimento, ali aquela cadeira exclusiva do povo, naquela que eu estava lá sendo delegada para representar cada um que me confiou o seu voto. Isso eu sempre tive essa consciência e essa responsabilidade muito grande. E o que me motivava e que me motiva a estar trabalhando é o bem comum de poder estar fazendo em prol do próximo. E todas as vezes que eu ficava em dúvida em relação aos meus trabalhos, à condução dos meus trabalhos, nas dificuldades que a gente encontra pelo caminho, o que me motivava era realmente estar ali pensando em servir. Então, eu agradeço muito a cada uma das pessoas realmente que me confiou o seu voto e que, para mim, foi uma honra da minha vida poder representar a cada um da nossa cidade de patrocínio. Mas penso também que sempre terá pessoas para representar a nossa cidade, tão bem ou até muito melhor do que o meu mandato. A gente sabe que eu fiz o melhor de mim. Talvez não agradeie a todos, mas o que eu pude fazer eu fiz dando o meu melhor. E o motivo pelo qual eu estou deixando é motivos pessoais, particulares, de negócios, de trabalho. Então, nesse momento, eu tive que tomar essa decisão. Mas, como foi dito hoje em uma reunião, a gente sai da política, mas a política não sai da gente. Eu gosto muito do legislativo, gosto muito em poder estar junto com as pessoas. E isso, em qualquer lugar que eu for, vai estar comigo. Só não vou estar ocupando uma vaga dentro da Câmara. Mas, com certeza, a política boa eu sempre vou estar fazendo. E assim, tem muitas pessoas que também pensam como eu e vão estar junto comigo também. Não estarão sozinhas, muito pelo contrário. Eu vou estar sempre junto daquelas que realmente pensam como eu e querem realmente uma política voltada para o bem. Então, eu saio de cabeça erguida, de dever cumprido, mas com muita gratidão a todos. A todos, a cada um que me acompanha e que realmente tenha um grande exemplo na minha vida. Então, é uma grande, não é somente um exemplo, mas uma grande trajetória na minha caminhada pública. E toda a minha família, todas as pessoas que estão diretamente ligadas ao meu trabalho. Agradeço muito a todos e a Deus, em primeiro lugar. Eu, somente gratidão, sentimento de gratidão que eu tenho em meu coração.